Eu sou Lívia Weiss, eu sou lá de Macaé, e hoje eu vim aqui da escola, e eu queria dizer, porque eu sou da escola alta, e eu queria confessar que a gente pensa no futuro, nas coisas que nós podemos fazer, mas ninguém se mexe direito para realizar o que elas pretendem. Por exemplo, quando você vê aquele filme que te toca, você fica com aquela lição, aquela lição de moral, mas você aplica isso no seu dia-dia? Bom, meu nome é Silvio, que é Martins, e eu também venho de Macaé, e eu vou aqui para a escola, e eu vou falar sobre, fala que a Lívia leu, né, e também, a gente sempre fala que a gente precisa cuidar do mundo, e cuidar do mundo depende do mundo da nossa ação, da ação de cada um, e para o futuro, a gente vai ter o presente, né, e no meio de reflexão da mudança, é agora, é isso. E ser ético em nossas relações, os recursos que a natureza oferece, envolve também pensar no que qualquer saúde vai envolver nossa sobrevivência amanhã. e a gente acredita que a educação é capaz de alavancar essas discussões e aproximar a todos de dias melhores. Então, eu espero que, pelo menos aqui hoje, vai refletir não só no futuro, mas principalmente na hora. Eu acho que, pelo menos aí, é isso mesmo, não posso mostrar a dúvida, né, porque eu vou ter... Vocês vão ter... A CIDADE NO BRASIL 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 você quer para o futuro? Você quer mais alguma coisa para o futuro? O que você quer mais? Mais alguma coisa? Não? Qualquer pessoa, se você tem lógica, a pessoa responde, claro que tem lógica. E se perguntar, qual é a sua lógica? Não sei. A pessoa tem a menor ideia de como pensar. O que base a pessoa pensa? Essa é a minha grande preocupação. Vamos pedir a gente pensar que é isso. Meu nome é Alessandro Tones, sou nascido na capital de São Paulo. Encontro no Rio de Janeiro ao ano e bem, morando em Angra dos Reis, nessa cidade maravilhosa. O futuro que queremos, a princípio, o nosso futuro é a educação, a educação ética e moral, qualificação profissional, igualdade social, rios limpos, florestas reservadas, reforma agrária, diminuir os impostos, respeito à vida, amor, uma política justa e sem corrupção. E paz no futuro. Boa tarde, galera. Satisfação total. Eu sou o Tomas, em São Paulo, tenho 21 anos, estou aqui participando do evento 1.020. E a proposta é o seguinte, que é uma pergunta pro futuro. Na minha opinião, seria um pouco mais da conscientização das pessoas, um pouco mais de amor no coração, paz, pra que as pessoas percebam que umas são iguais às outras, ninguém é melhor que ninguém, independente da roupa que veste, independente do lugar de moro ou da condição financeira. Então eu acho que quantas pessoas pensarem que um pedaço de pano vale mais do que o caráter de uma a outra, vai continuar assim, o Brasil vai continuar nessa pésmice assim, ó, um tentando imunir o outro sem saber o que faz. E pra mim é isso. Meu nome é Clara Pachumar, você é do Rio, eu sou do Brasil, eu não sou do Brasil, eu não sou do Brasil. A minha casa é raro, eu vou tentar precisar de as necessidades, não sei se sabe onde a gente me sabe, porque eu digo assim, quantos a gente é de lá, como a gente precisa 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 de lá, porque eu pillars, como a gente precisa de lá, 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 porque eu vou Brian, o Brasil pode explicar de lá cada vez. Alguma situação de ser humano, terleormeigiria sempre como o seu, quem não é o cima do nada, é a minha a minhaida e a minha a toda e a minha a minha receitação é上to, um público que fica de lá. Meu nome é V又, eu não sou do mas que sou do hotel não é a minha a minha E eu falei que eu disse que tudo que nós queremos é que as políticas de política de educação no Brasil tenham desalentado. E eu falei que nós somos pessoas que estudaram e a gente acredita que a sua educação é que vai conseguir acabar o nosso exército, mas é o senhor. Então, assim, mais a educação do povo é ser representada nas políticas de educação. Eu não sei, então eu fui para... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou o que eu faço. A CIDADE NO BRASIL A música de noção de espadas e do impacto, ele deve ser o que nos mantêm dentro do mundo. Em Nova Iorque, 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 em Nova Iorque. Em Sylvânia, em Nova Iorque... ...eleus irmãos que nos vivam, e nos esperam que mudem os outros, mas a gente pode nos viver. Pensando nisso, eu vou então, digamos, a seguinte ideia... Eu acho que o ideal, dentro da cidade, é ser um sentimento de conectividade, de equilíbrio. Para que cada peça, cada peça todo se comprometa em fazer a sua parte. Isso com vasos de educação e de sua unidade. O que acontece é de nós. O que acontece é de nós. O nome é Ney Prufio. O nome é Ney Prufio. O nome é Ney Prufio. Eu gostaria que as pessoas acima da idade de 30 anos, e essa é uma mensagem diretiva, em se profissional nessa árvore, tipo, o uso de defesa federal, você está baixando a causa da gente. Então, é isso. É uma pessoa que tem uma idade mais filosa, mas tem uma pessoa que tem certa idade, que é de uma mensagem que vai fazer trabalho, que é de todos os que são caros, que não tem problema, não tem problema, não tem problema. E eu não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. É a mensagem que eu queria deixar aqui, o meu mais 20 aqui, olhar acima, acima, mais 30 anos. Exatamente. Meu nome é Sábia Lopre, Guayam Pim. E eu vim aqui falar pra vocês, que nós, no Brasil, não queremos Belo Monte. Vocês querem comer. Vocês querem juiz. E nós queremos poder comer e voltar pra casa. Mas vocês não vão deixar que esse Belo Monte for construída. Porque o meu povo não terá mais o que comer. O meu povo não terá mais nada. Então, eu digo não a Belo Monte. porque eu preciso continuar vivendo. E Belo Monte acabará com os nossos peixes. E Belo Monte acabará com todos os nossos animais. Eu não posso voltar, eu não posso ir pra cidade comprar comida. Eu só tenho a minha casa. E a minha casa é na floresta. Eu sou Vanessa. Eu sou de Canadá. E o futuro que eu quero, é realmente, sobre os cidades que nós podemos criar, em que os cidades podem ser regenerados. Eles podem ser gerados. Ecosystems. E a comunidade. E a qualidade de vida. E a prosperidade. E a existência supervivente. O mundo tem de vida. Eu tenho que criar cidades que, e já queiram ver, que não eram, que eram, que eram mais impactos no ano. Ecosystems e naturales. Os colegas são, o mundo tem de vida. Que realmente, o mundo tem um tipo de vida, a vida de vida de vida, o mundo tem um tipo ecossistão. E a até a vida de vida de vida. E que ESPECa é o mundo em sirodesignado, o mundo tem um tipo de vida. E um tipo de vida. O mundo tem que ser usado. E tudo bem. O mundo tem que ser. E um tipo de vida, Gabriel Gilberto, o que nós queremos é passar a pregação de questões que devem valorizar as crianças, os jovens e os outros, as pessoas independentes do seu credo, da sua nacionalidade, da sua convenção filosófica, política e religiosa. O que nós queremos é rever o que nós queremos, é necessário pensar na economia saudável, é necessário rever a lógica da acumulação de números e da desvalorização do ser humano. O futuro que nós queremos passa por uma sociedade justa, muito social e ambientalmente. O futuro que nós queremos é estarmos por ser construído pela desvalorização do seu futuro. O futuro que nós queremos é que as pessoas, que não possam ter acesso a homenagem, de comprensação da sexualidade, e isso deve ser refletido no nosso país no Brasil. Obrigado. e eu estou aqui com os meus dois filhos para dizer que, na minha época, toda a dignidade deles, a gente não tinha essa oportunidade de estar passando hoje, de poder estar vivendo isso e construir um mundo melhor, para o que a gente está estragando agora, para dar tudo aqui para frente. A gente construiu uma coisa melhor. Então, a apresentação dos dois aqui é que, para o futuro, eles têm uma ideia, uma mentalidade melhor do que eu tive, não tinha idade deles, e que eles possam fazer junto com o tempo, com o azul e com o melhor. E eu, em casa, já faço esse trabalho com os materiais e acho que, se cada um, se fosse um grão de areia que eu fizesse sua parte, a gente estaria limpando as suas roupas. Meu nome é Daniel Oliveira e o que nós queremos que nós queremos, passa pela boa utilização da água. A gente já deu um discurso aqui para falar um pouquinho sobre isso. A mesma parte do coleta é constituída por água e todo o ecossistema dela necessita, assim como o nosso corpo e muitas de nossas atividades diárias. Por isso, a coleta, o tratamento, o descarte, o novo tratamento e posterior a reutilização da água são elementos essenciais da vida. Eu acredito que o primeiro passo para utilizá-la corretamente é a conscientização. Conscientizarmos de que devemos utilizá-la de forma correta e na quantidade apropriada, de que devemos, sempre que sejam bem, utilizá-la, assim como entidades, ONGs e empresas e feitas e evangéria. É fundamental também fazer isso. Com tudo o que queremos. Eu sou professor de biologia, com tudo o que eu quero e que as cidades, que os governantes, que se falem de fazer as conferências, que parem de fazer reuniões, que começam a agir, que começam a fazer prática, onde realmente o meio ambiente seja colocado no rádio. Não como um órgão publicitário, mas sim na medida de se resolver e solucionar os problemas que têm acontecido. Sabemos que a gente é só um problema. Sabemos que vários problemas sociais estão diretamente ligados no meio ambiente. E se nós queremos um futuro onde realmente fossem agregar, juntar todos os cidadãos nas causas imortais, essas causas têm que ser colocadas em prática. Ana Rosa e a Ti. Pensar o que queremos. Queremos muitas coisas, mas eu acho que nós temos condições ao menos começar a crer por nós. Eu acho que tentar melhorar a cada dia e ser mais companheira, mais alegre e no dia a dia fazer o melhor possível. Sim, eu imagino, na sua dignidade, consciência, não age na final de semana e como você vai criar uma diferença na sua vida? Ou seja, aqui em São Paulo, tem vendidos, eu faço minha parte, vou lá, ajudo, ou por alguma organização, eu não sei, se é o que é possível, o que é possível? 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 se é possível? Se não for necessário, se é o que é possível. No bem estar de toda uma primeira vez, o ser humano em si, ele é egoista. Sim, mas se cada um fizer a sua parte, doando o que aconteceu, visando o bem estar de todos, Eu acredito no futuro melhor, não só com os meus filhos, com os meus nervos, com as gerações que estão chegando, entendemos? Por quê? Sendo você, fazendo parte desse marido, sendo menos egoístico, nós estamos dando chance ao outro, dando oportunidade para a vida. É isso. Olá, meu nome é Fernanda Cláudia, sou dona Universitária Federal do Rio de Janeiro, e eu espero que todos os meus filhos possam andar por todos os homens, esperando o melhor. Em políticas públicas, realmente, devido pelos governos, nosso planeta, para uma melhor educação, melhor educação, para uma melhor vida digna para todas as pessoas, tirando todas as pessoas do estado de vulnerabilidade, e se tornando as pessoas do estado de vulnerabilidade. Vamos ver o raízo, uma alimentação, moradia. E nós, no planeta, precisamos ter respeito ao nosso planeta. É aqui que vivemos e é aqui que vamos deixar a nossa gerada no futuro. Foi um prazer participar desse momento tão especial para o planeta. Pedro Roberto de Acona, futuro que queremos. Eu acho que hoje, então, hoje que estamos a Rio Mais Vinte, um dos principais desafios é sensibilizar as pessoas para o fato de que o planeta é um sócio, que os recursos naturais têm limites, e a sociedade precisa se responsabilizar cada vez mais pelos limites do planeta. E isto cabe para todos os grupos sociais, cabe para a sociedade que lida com o aspecto produtivo, cabe com a sociedade que lida com os aspectos educativos, cabe com a sociedade que lida com a mobilização social, enfim, e cabe, obviamente, para os governos em todos os seus níveis. O mais importante é realmente fortalecer uma percepção de que o planeta tem limites e que nós podemos fazer parte para aprender o planeta. Meu nome é Bruno. A gente veio de São Gonçalo para deixar esse assunto para vocês, para cuidar aqui no nosso país. Eu vou falar um pouco sobre o uso da energia renovável. Eu acho que com essa nova tecnologia que estamos trazendo lá no nosso país, nós devemos fazer o uso dela, que assim consegue preservar mais o meio ambiente, a globalização e tudo mais. A maioria da nossa situação, eu queria falar aqui da desigualdade social, porque nós estamos tentando muita gente, né? e que as pessoas têm acesso a coisas que eu não tenho bem, isso vai gerar muita polêmica. Meu nome é Bruno Revino, também aqui em São Gonçalo, eu ouvi falar sobre as cidades. As cidades que estão de grande perói no trânsito, essa questão é do trânsito, que a maioria da poluição é transmitida pelos carros. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade, Annalise? Tenho 8 anos. Você mora no Rio de Janeiro? Posso. O que você quer para o futuro? Eu quero para o futuro. Eu quero para o futuro. Desde o meu março de casa, desde o meu março de água, eu continuava. E eu queria que a gente tivesse a consciência que quando eles falam contra o mar, um animal, eles estão destruindo o silêncio. Estão destruindo o ponto que eles vivem, eles não pensam em que os filhos, os netos, e eu acho que a gente devia ter a consciência, perceber o que eles estão fazendo. Meu nome é Marcia Gomes, eu moro em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, uma das maiores reservas de Mata Atlântica do Brasil. E o futuro que queremos é uma qualidade de vida maior, igualdade social e ambiental, uma mudança de paradigma do consumismo exacerbado para o consumismo mínimo, o menor consumismo possível, mais qualidade na educação brasileira, mais qualidade nos relacionamentos, e que as pessoas possam, através dos veículos, com amor, da educação, estar mais presente nas ações do planeta. Não nas ações negativas, mas nas ações positivas, que possamos juntos formarmos uma rede e melhorarmos o que já foi decidido e plantarmos novas sementes um futuro melhor para todos, sem a desigualdade social e ambiental na qual vivemos hoje. Obrigada. As I said, my name's is, I'm British, I'm of London in the United system, and I agree with this 130 because I want to ensure the outcomes of this one that's a reality. I'm particularly passionate about water, and I want to see a world where which Nanjongson is unable to access the water. I want to see a world where every single person, man, woman and child, is to access the water, treating food, sanitation and their lives. It's an empty room, like an art, and natural to guard. Great eras, so I'm here. Obrigado. 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 Obrigado.